Jovem perdido e faminto, galera, estamos perdidos e faminto, estamos jovens, estamos na batalha aqui em Halo Infinity Olha só, precisando da ajuda de vocês com o like no vídeo, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal Porque a gente está perdido, mano, mas vamos lá galera, é isso aí, estamos aqui de novo com Halo Vamos continuar o game, jogar mais uma missão Que é a última, agora eu não entendi muito bem o que aconteceu Pensei que a gente ia ter que lutar com aquela jovem, mas no final da conta a gente não lutou nada e ela, não sei se a gente derrotou ela, o que aconteceu Se ela era amiga, se ela era inimiga, eu não entendi muita coisa Mas também não me importa, é o importante que a gente passou a fase E o importante que a gente vai seguir aqui agora, deixa eu fazer uma varredura e ver pra onde é que a gente vai, onde está a nossa missão Não temos missões em vista Alta lá, olha lá, nossa missão Vamos dar uma volta por cá, velho, vamos descer aqui Tem uns carrinhos daqueles loucos ali, ó Parece que o inimigo está dormindo O primeiro pináculo, essa é a missão que a gente vai fazer agora Se eu não estou Estão dormindo Olha lá Deixa eu montar um carrinho desse aqui Carrinho atira, carrinho é bom Eu não sei Eu não sei, esse carro acho que ele não levanta voo mais alto que isso não Ah, sabia que havia algum caralho aqui Ah, sabia que havia algum caralho aqui Vai fora mano, esse cara está me regaçando Acabou a munição não? Ah, cansou de dirigir Tá bom, você cansou de dirigir, eu destruí o carro dele, é cansou de dirigir Olha lá Ah, vou se falar, ele é esperto viu Quem sei de dirigir Cansou o caramba Certo que eu nem ele mano Esse aí vai vir o diabo de mim Meu carro está meio Meio 50% já, mas ele está correndo Ixi, tem mais ó Ok, ele está correndo Vaza velho, vaza Vamos correr também Beleza Vamos ver se esse ai vai cansar de dirigir também Ixi, coloca dois ai ferro Olha, cansou de dirigir Nossa, essa ai está degustando Cansou de dirigir também né Olha lá É, meu carrinho está bem baqueado Eu tinha que pegar outro viu Ah lá Rolei sem eu pegar outro? Nada, rolo nada Rolei sem eu pegar outro? Nada, rolo nada Vamos por aqui mesmo, bora Eu acho que vou destruir esses dois Eu acho que vou destruir esses dois Por aqui é onde é que eu vinha né Aquela hora que eu destrui aqueles caras né Esse carrinho é bem bom Já que eu estou aqui, deixa eu pegar esse outro aqui Cansei de dirigir também Cansei Varredoura, está lá nossa missão Eeee Qual que é parceiro? Você não pode ficar parado velho Tipo em linha reta, entendeu? Ele se acerta Se você ficar movimentando Para a direita, para a esquerda E desce assim Uh, ok Esse carrinho é ruim pra cacete Onde que ele está? Ah, vai ver Ixi, tem muito aqui Esse já foi Nossa velho Que que passou aqui? Agora sim Agora sim Agora destruiu meu carrinho Já ferrou Tinha muito cara aí velho Nossa senhora Vamos lá, vamos com calma Nessa hora Vamos com calma agora velho Eu estou com o carrinho Faltando pedaço ainda né Olha só Vamos lá pegar aqui Carrinho novo Aquele outro carrinho bom velho Esse aqui está faltando pedaço Eu vou ir com calma ali agora É muito inimigo Esse carrinho vai me ajudar Pra cacete Essa navezinha aqui Eu acho que ela vai ser Muito útil ali viu Ah não, estou com a outra já A minha velha está ali Essa fumacinha por baixo É normal mano Vamos lá maluco Vamos lá Vamos lá Eu quero aquele lá em cima agora Aquele lá em cima Tá meio rio de... Tá meio... Essa aqui ali é Você não caiu uma munição não? Será que já era? Olha tem uns fraquinhos aqui Ixi... Tem muito cara aqui velho Eu vou ter que... Tem que ser esperto mano Tá vendo? Naquela região ali então tem demais Ó... Ó... Acelera... Aperta um turbo Ixi... Me ferrei... Vada... Usa o turbo... Aí... Ah mano... Eu estou vacilando cara... Desafio a tropa... Eu estou... Eu não posso fazer isso né... Esses caras estão judiando... 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 Vamos lá... Ixi... Ó... Tem um... Tem um aviãozinho aqui... Não tem nada não né... Tenta vencer esse aviãozinho aqui... Vai... Cança de... Cança de... Cança de pilota... Cadê tu velho... Cadê tu? Cadê tu? Cansei de dirigir... Fala... Cadê tu? cadê ele, cadê ele? nossa ok, ok muita karma olha lá, tem um reléia lá ok cadê o outro? onde estarás tu brutus? beleza estamos indo, estamos conseguindo tem um reléia ali eu acho que ele se matou deixa eu pegar esse outro carrinho aqui esse carrinho aqui ta meio rodeado já, cadê o outro carrinho? tem um outro zero bala aqui vamos lá vamos nos ah que madrugada esqueça essa porcaria ah fodi meu viãozinho ainda o outro aqui ficou melhor agora ai que raiva esqueça que esse negócio ai explode, vacilei isso tem mais um cadê tu? beleza e garrei cara saí ainda bem que ele tem o turbo vamos lá acionar aqui beleza mano, aqui eu acho que já foram tudo já né nossa nossa ele não sobe aqui? quem são esses? eu vou ter que fazer assim ó e o que eles fazem? não responda só acabe com eles pra eu abrir o caminho não subiu ó que doideira vai lá deixa eu tem inimigo aqui ó o que mais vocês querem de mim? é tão fácil quebrar os banhos sua carne é fraca sua mente frágil você serviu bem a isso? que? que foi aquela? ixi ixi e agora? uma oportunidade de pé mano precisamos saber o que mais tem dessa sua cabecinha leve-no para minha dúvida pera ali é o doidão? tem um doidão aqui velho um vitelão tratorzão aqui é o Freud é o Freud é o Freud beleza 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 vamos pra lá sobe aí maluco sobe aí velho ah esse doidão não sobe aqui? queria ir lá em cima com esse negócio isso vou usar o turbo aqui ó aí ó ixi nossa nossa eu vou precisar desse carro aqui agora velho nosso Deus olha ali o que que tá me esperando ali você viu só que beleza vira vira esse troço aí isso conseguiu sair tentar vir por lá e usar o turbo baixo o turbo aqui com ele com esse aqui olha lá usa o turbo isso não toma não toma não ah tombou fora sério beleza beleza nossa miserável me matou eu tinha matado um nossa tô cá embaixo de novo fala sério vamos lá liga o turbo liga o turbo vixi ahn ó só ae abord ae naa uh nesse foi Vamos lá, vamos, vamonos, vamonos Vamos ser inteligente aqui, isso cara, ele é brinquedo não Corre, 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 corre Isso Corri para cima da minha granada, errei Vou botar mais Red aqui Ele é forte mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, seu Zeco Vamos lá mano, vamos lá mano Vamos lá parceiro Essa bagaça aqui Isso Sai vazado, sai vazado, sai vazado Esse bicho é fora Ixi, tá meio fora aqui Vem, cadê tu? Ah Tá escondido aí né Beleza Dá esse outro Não adianta velho, não adianta Tá ferrado comigo Tá ferrado comigo parceiro Carregar Essa arma aqui não é boa não Enquanto esse cara não é boa não Uma granada deve ser Esse aqui deve ser bom pra caramba Nossa, cadê a arma daquele cara ali velho Nossa, essa arma dele é forte mano Sem munição Sem munição, putz, como assim sem munição Como assim sem munição Como assim sem munição meu Carregar 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 Ixi Toma, 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 toma Temos que ativar o elevador gravitacional Seu Zeruela, toma Abastecer 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 nada cara Onde é que abaixar essa gana aqui não? Onde é que abaixar essa porcaria? Oh, finalmente achei Vamos lá Vamos ativar isso aqui então minha querida Ativar Ativado O protocolo não é de origem dos banidos É Mais complexo do que eu esperava Dá seus pulos jovem Se viram nos 30 aí Problemas Sem problemas Eu espero que tá sem problemas Ah, conseguiu ativar essa bagaça Então vamos pra... Ixi Vamos para aí Eu acho que vou pegar outra gun cara Essa gun aqui não tô gostando dela de forma nenhuma Tem várias armas por aqui Isto, vamos lá Vamos em frente galera Meus amigos e minhas amigas Meus amigos e minhas amigas Muito bem sozinho É, a gente fica muito bem sozinho Eu tô assim ultimamente Muito bem sozinho também Nossa velho Nossa velho Elevadorzinho aqui é... O troço é alto hein mano Caraca Olha isso Vamo-nos, vamo-nos Em direção ao céu mano Hummm Pronto Entramos, entramos No primeiro pináculo Chegamos no primeiro pináculo Deixa eu abrir o meu mapa tático O primeiro pináculo tá aqui Be... 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 Beleza Beleza meu povo Opa, eu posso ir aqui Eu posso ir aqui Qualquer desses locais Locais me levam pra mesmo Nossa Esse lugar é... Exatamente o que se esperaria É muito louco, pode falar O que ele faz? Não sei Acha um lugar pra me conectar e eu tento descobrir Ok Ok senhorita Inimigo aqui Não tem inimigo aqui? Muito... Muito estranho Explore a estrutura para aprender Seu propósito Ok Vamos aprender o nosso propósito então pessoal Dá like no vídeo aí galera Se inscreve no canal aí pra me ajudar gente E... Sabe que estamos aqui Bem vindos Bem vindos Olá Sou a Tutan Resolution Submonitor Presta instalação E servo leal da Despounded Empire Que deve estar indisposta Já que eu fui ativado Vocês a viram? Talvez Ok talvez Você conta pra ele? Me contar o que? A monitora se foi Se foi? Se foi? Para sempre? Não foi nossa culpa Tem certeza? Claro, claro que não foi a gente Bom... Muito bom Cheguei a pensar que fossem inimigos Como podem ver Este pináculo foi implementado com sucesso Por aqui Creio que queiram ver a plataforma de observação Beleza Beleza Vamos ver a plataforma de observação Vamo-nos Vamo-nos Oh Explore a estrutura para aprender seu propósito Siga O Adul Ajunto Antes de Resolution Não Então Venham Venham Há muito a ser visto Então abra a porta rapaziada Isto 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 Tô na sua cola, meu jovem Ixi Ele me leva para outro local não, hein, parceiro? Vamo lá, vamos entrar no portal Rapaz, esse jogo é muito louco, hein? Segui você, cê é louco? Demorou, né? Interessante Logo a sequência será enviada E a reforma será iniciada Oh, o ganchinho não pega aqui não Uou Uou Jovem perdido e faminto Eu falei nisso, galera Jovem perdido e faminto Tô com fome Famento Por os seus likes, galera Dá like no vídeo Inscreva-se no canal Elimine a heresia Heresia Vou eliminar qualquer U Salvando ponto de controle Como podem ver, estamos prontos para continuar assim que... Me perdoem Tenho que voltar Ok Explore a estrutura para aprender seu propósito Posicione a arma no terminal Ah, não é tão ruim assim O propósito dessa estrutura é simples Reconstruir o anel Bom, especificamente falando Criar os materiais necessários para o reparo dele Não vai rolar Por que? É tão lindo e... Ah, os banidos Desculpa Me distraí por um momento Ainda tenho tanto a aprender aqui Desative Permanentemente Não, não, não O que estão fazendo? Isso é inaceitável Achei que fossem amigáveis Aí tá Aí tá Que merda é essa? Ah, desativa o pináculo Não é elegante, mas funciona em termos do testemunho Ah, peguei rabo, filho Nossa senhora Deixe de dar essa concluída Agora, limpeza Vamos lá, vamos lá O que? Não Estou exposto Ajustando Consolidação de energia Pronto Você é insignificante Não, quem é você, meu amigo? Quem é tu, mano? Quem é tu? Você está danificando minha exo-estrutura Tô mesmo, tô mesmo Vai lá Vamos lá Corpo pra corpo Vamos lá O que está a sua decência? Isso é extremamente improvável Só um pequeno encontro, eu garanto Bada, 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 bada Eu ia usar isso para matar Beleza, beleza Baixe o escudo, máquina irritante Eu consigo me consertar E você? Ai ai, eu não consigo me consertar não, velho Mas vamos lá, vamos lá Miserendo, tô bravo contigo Isso, cadê seu outro? Cadê seu outro rabinho? Cadê? Vai, vai, pode ir Faltava um tiro, cara, só Está me deixando com raiva Ó Tava um tiro em Sonic do rabinho dela Você está encrencado agora Não De novo, não Ajustando modelos de previsão Olha só, chega de distrações Vai lá, vai lá Excelente Corre, 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 corre Não se deixa para que eu possa incinerar você É o cacete, mano Não fui projetado para este tipo de violência Explosivos na minha instalação Como o Onsop Toma, papudo Toma, papudo Toma Toma, papudo Quem é tu, mano Para me vencer? Tá louco? Aqui sou eu, parceiro Vamos lá, vamos lá Uh Estamos de volta no jogo Estamos de volta Estamos de volta Tenho boas e más notícias Putz, minas boas Quantos? Ok, direto as más notícias Muitos Contei nove, não Dez pináculos E mais sendo ativados sem parar Ativados? Não, ainda não Eles parecem estar aguardando uma sequência de inicialização Algo está enchendo a rede na tentativa de iniciá-la, mas há uma resistência Por quê? O protocolo que gerou tudo isso não estava exatamente correto Funcionou Bom, pelo menos iniciou o processo Tenho mais más notícias Não consigo desativar do jeito que está Mas remover da rede eu consigo É claro Eu posso achar a origem do ataque Eu só preciso Espera É seguro? Qual é? Sou eu Um programa de infiltração criado exatamente Quem são vocês? Opa Eu acho que ela sabe que Como estão fazendo isso? Desconecte Me dá só um segundo que eu consigo Agora Terminei Por que você não confia em mim? O que foi isso? Acho que me desconectar não foi uma boa ideia Precisamos ir Agora Extração imediata Na minha posição Meu Deus Foi você ou não foi? Agora Tô indo, tô indo Dá-lhe, 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 dá-lhe Vaza Vaza, mano Usa seu arpel Lança arpel, vai Uhuuu Vaza ae, usa o lança arpel Missão cumprida Missão cumprida Missão cumprida Missão cumprida Envie as localizações dos pinacos Todas? Todas Coordenadas recebidas Ixi, são muitos, cara Parece que alguém marcou 42 novas localizações, o que... seria loucura, não é? Esse aqui Foi a origem do ataque Ataque? Ataque? Do que que ela tá falando, Chief? Todo mundo quer te matar? Tá parecendo que sim Oh, espera Você foi sarcástico Ele é engraçado, eu gosto dele Eu já tô morto Ah, eu vou evitar Não é possível Isso é um castigo Aero 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 Aero